Bom dia, senhoras e senhores, senhoras e senhores, aqui em Nova York, aeroporto de John F. Kennedy, horário local são 6h46 da manhã 5h46 da manhã, pedimos aos senhores passageiros que permaneçam em seus assentos E bem-vindo a Nova York City, estou muito animado por estar aqui pela minha primeira vez Eu acho que agora está conversando com o cara de policiais e eu vou botar a câmera para não ficar em problemas Então, conversarei com vocês depois Desculpe, para eu ir para uma estação de jamaica, eu tenho que pagar algo? Você paga no jamaica, você paga lá Você paga lá, você vai assistir o monitor lá, quando está rosa e diz jamaica Você vai pegar o trânsito de jamaica O bridge Brooklyn? Sim Não, você não quer ir lá para ir ao bridge Brooklyn, você quer ir ao beach Você quer ir ao lado de Manhattan ou ao lado de Brooklyn? Sim, eu gostaria de ir ao lado desse lado e depois ir ao Manhattan Ok Você sabe? É o melhor Obrigada Estou ficando um pouco nervoso Eu não sei o que exatamente vai acontecer Mas... Eu acho que vai ser divertido Por favor, está claro, as portas estão fechando Por favor, estarei Por favor, estarei Por favor, estarei 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 Então eu vou entrar, olha! Eu não tenho ideia de onde eu estou agora. Tem uma coisa muito grande aqui, olha isso! O que é isso? O que é isso? Eu não sei! Isso é loucura! Eu já vi esse vídeo antes antes no Haze's vlog. Então eu fui para o Starboats agora. Eu entrou no meu Facebook e me enviou a minha família dizendo que eu estou vivo. E foi meio loucura quando eu estive aqui. Eu estava no trem, mas eu não sabia onde eu estava para parar. Então o que eu fiz foi que quando todo mundo leva esse trem, eu vou viver com eles. E é isso que eu fiz. E eu estive perto do 7-11. É o 11 memoria. O centro do World Trade, quando o accidente aconteceu. Então aqui eu estou. E agora eu estou indo para o 9-11 memoria. Eu tenho que cruzar esse bairro. Então vamos ver como é. Olha aqui. Uma Fitice nessa parte sua vida. Um dia, eu queroımı fazer demais. Uma tal vez maisar. Um dia me dizendo. Um diaаюсь com você corré. Um diairy. Um diaís em qualquer ponto mais pobreza. Um dia a viância quando for mais dança wie um dia eu nãoいきai. Estar aqui me sentindo feliz porque é um lugar bom, mas geralmente triste porque todos esses nomes, eu tinha escrito os nomes e eu me senti muito desculpa sobre as famílias. Tem muita tristeza, na verdade. Ele está meio que chorando porque aqui é o que KZ sempre gravou, ele sempre gravou seus vlogs, então ele se sente como, oh meu Deus, olha isso, olha esse pequeno cara, olha esse pequeno cara Hey, buddy. Hey, buddy. Come here. Hey, buddy. Come here. Come here. Cara, não acredito que eu estou vendo isso na vida real. Sempre assisti isso em todos os filmes, cara. E agora eu estou vendo aqui na minha frente a estátua da liberdade. Muito legal. Uma pena que hoje o dia está bem feio, né? Está, tipo, chovendo pra caramba, mas enfim. E agora está a chuva, eu estou cansado de andar, mas eu só tenho esse dia aqui em New York City. E aí, atrás de mim, tem a BROOKLYN BRIDGE. Olha como bonita é, é legal, né? Far de qualquer lugar em New York City, o lugar que eu realmente gostaria de ir. Então, é um... como dizer? Eu não sei como dizer isso, mas é um bloco de rua. É perto, mano. É perto. Eu não posso acreditar que eu estou aqui. Deve ser essa rua, certo? Eu estava olhando aqui naquela pequena mapa. Justo aqui, aqui, BIM. Acabou o que eu encontrei. Acabou o que eu encontrei. BIM. Oh meu Deus, isso é onde ele está. Olha. Olha, cara, eu posso acreditar que estou aqui. Olha, BIM, eu consegui. Essa é a sua estúdio. É tão incrível. Oh meu Deus. KC, obrigado por seus vídeos. Olha, tem BIM, sua empresa, mas ele mostrou-se, eu acho, eu acho, um pouco de dias atrás. E essa é a sua estúdio. Isso é tão legal. Oh meu Deus. É realmente, 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 um dia muito bom para visitar, mas, é o que eu tenho. Eu não tenho umbra, e eu estou apenas, caminando na rua. Eu não tenho a desire para ir em qualquer lugar, então, isso é muito difícil. Então, eu vou para a Starbucks. Eu vou ficar lá, usando a internet. E, sim, provavelmente, eu vou ir para o aeroporto depois disso, porque isso é muito difícil. Oh meu Deus, por agora, está raining. Está raining a lot. Eu estou ficando cansado. Eu estive em Starbucks por um pouco tempo, acho que uma hora, ou um pouco de horas. Agora, eu preciso ir para a Station Jamaica para voltar para o aeroporto, porque eu não quero perder a minha viaja. E, oh meu Deus, essa chuva de chuva. Olha essa cidade. There's Central Park, mas eu não fui para Central Park, porque é muito chuva, então, eu só quero ir para o aeroporto as soon as eu puder. Agora, eu estou no aeroporto de John Kennedy. Eu moro em São Lake City. Obrigado. Obrigado, também. O que é, pessoal? Eu acabo de ir para a casa. Eu tomou um choque. E eu estou muito, muito cansado. Mas eu precisava mostrar para vocês como a minha rua parece. Veja isso. Essa rua, é uma vez melhor que a minha rua no Brasil. Você sabe, como é que se sente? É isso. E aí você pode pegar, vergonha. Ele pensava que eu ia dar comida para ele, mas eu não tenho comida para mim agora Mas se eu tiver, eu vou Ele é super cute O que é isso? Esquilo em português